DF Alerta mais uma vez em cima dos fados, Novo Gama, bairro do Pedregal, noite de sábado, inicialmente tranquilo, quando o pessoal da rua ouve vários disparos de arma de fogo. Ao saírem para ver o que aconteceu, encontraram um jovem, um rapaz de 22 anos, conhecido de todo o mundo, Rony. Rony estava morto a poucos metros da entrada da casa dele. Rony foi acompanhado, cercado e alvejado por disparos de arma de fogo. Ele caiu e o autor do crime tomou rumo ignorando. Rony Rodrigues Menezes, 22 anos de idade, estava em prisão domiciliar. Ele cumpria pena por roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Rony provavelmente percebeu que seria assassinar. Tentou buscar socorro em sua casa, mas não conseguiu entrar na casa. Foi alvejado, caiu e o elemento que atirou provavelmente tinha acompanhado os passos de Rony. Sabia que ele estava voltando para sua residência quando ele acabou sendo alcançado e morto. A polícia técnica e científica foi acionada, assim como o IML, para a remoção do corpo. E a investigação desse caso fica a cargo do G.I.H., grupo de investigação de homicídio de Novo Gama, comandado pelo doutor Felipe Guernieri. Eles vão investigar, descobrir a motivação e saber quem é o autor. Def Aler, a notícia na velocidade certa. E a notícia na velocidade certa.